Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais um daqui, esse perfil literário que eu trago um super convidado pra descobrir e desvendar tudo o que tem por trás dele como leitor. E hoje a gente tem a queridíssima Nayara Pichner. Tem no mínimo no ano que a gente tá tentando marcar esse vídeo, então assim... É verdade. Um baita desafio, só o dela tá aqui já tá sendo assim, top. Mas Nayara, você é presente pra quem não te conhece, faz seu merchan aí. Daqui a pouco vou ao celular de língua, merchanzinho aqui. Eu sou a Nayara Pichner do blog Apimentada, também tem um canal no YouTube que é o Nayara Pichner. E lá dão dicas de beleza, maquiagem, produtos e muito mais. E de uma forma muito descontraída, tá gente? Se vocês forem assistir a Nayara, você vai ver que ela é muito divertida. Você morre de rir enquanto ela se maquinha, né? Mas agora vamos falar de livros. Perfil literário, Nayara, um livro da sua infância. Um livro da minha infância, gente. Vou pegar aqui. É, você tem que me passar. Que é meio o Gichê. É o Gichê. O Biquê do Príncipe. Mas eu acho que é sempre o que as escolas mandam a gente ler, né? Aí acaba sendo o livro da nossa infância. Eu meio que faço, já fiz várias marcações em outros livros. E esse daqui eu comprei ele recentemente. Li ele de novo. Porque, ah, eu acho que é um livro... Eu vi ele recentemente. De inspiração, né gente? Pra gente aprender a ser criança. E entender um pouco mais do mundo. É. Então vamos pro próximo livro. Um livro que te faz sorrir. Um livro que te faz sorrir. Um livro que me faz sorrir. Gente, vocês vão falar de rir. Mas é um livro de geometria analítica. O perfil vai ser complicado quando ele é muito velho. Você pode perceber que ele é um livro muito velho. Ele me faz sorrir porque foi por conta dele que eu passei na minha faculdade de química. Então ele me faz sorrir bastante. Porque tinha geometria analítica. E lá na biblioteca da universidade eu não encontrava livros que explicassem... Sabe, o BA base... Como que chega? Era assim. Tinha um monte de letrinhas. Os cálculos eram cheios de letrinhas. E no final dava um número. E eu ficava, gente, de onde que saia esse número? E a letra virou um número. E virou outro número. E eu ia em todos os livros da faculdade e não dava certo. Eu não conseguia entender. Nesse livro ele meio que conta como que transforma a letra, né? Como que transformam letras em números. De onde que extrai número de letra? Foi. Era um livro do meu pai que ele fez engenharia. E aí ele tinha esse livro. Eu fui pesquisando nos livros dele e achei esse livro e deu certo. Então ele me faz sorrir muito. Eu vejo que ele é uma parceira. Ele me diz que te faz sorrir porque te remete a uma história boa. Mas esse livro me traz muita felicidade. Porque eu nunca me depender isso graças a ele. Ele vai te ver. Gente, vocês vão assistir o canal dela e vocês vão entender o que é isso daqui. Mas não tá. Nunca me ajudei. Gente, esse PC vai me dar pra lá. Gente, sério. Eu vejo esse livro. Eu fico muito feliz, gente. Muito bom. É uma história bacana. Por isso eu não me imagino. Então vamos para o próximo livro que te faz chorar. Onde acabou de sair de um livro muito feliz. Os do Harry Potter me fazem chorar. Você acredita? Como assim? Me fazem chorar. Mas é nosso e eu li todos. Li todos. Não tenho eles porque era emprestado de uma amiga minha. Eu já pedi pra Mônica, uma amiga minha e uma outra também. Já pedi emprestado. Não comprava eles, mas liam. E outro que me faz chorar bastante é esse daqui. Que na verdade é um best-selling. Que na época... Meu pai que comprou também. Mas eu li bem na época. Eu fazia técnica em nutrição. E aqui tá falando curas naturais. Mas o que eles não querem que você saiba. Esse Kevin aqui, ele era da indústria farmacêutica. Um chefão da indústria farmacêutica. E ele meio que faz esse tipo denúncias do que a indústria farmacêutica e alimentícia fazem a respeito de modificações genéticas na alimentação, de produtos. Então você acaba comendo uma coisa. São tudo selenados. É, tipo você acaba comendo uma coisa e a indústria farmacêutica logo cria uma coisa pra curar aquilo que você comeu. Então elas meio que trabalham juntas. Ele explicou. Fala muito bem a respeito de fórmulas químicas e como eu fiz química. a gente meio que, ele é bem grosso, que é tipo uma denúncia mesmo. Ele fala os nomes dos componentes, explica muito bem o que que é. E aí eu fiquei pensando assim, nossa gente, como que o mundo é capitalista, né? Tipo, te faz comer uma coisa e depois te jovem de remédio, aquela coisa. E aí eu tenho uns trechos que eu meio que chorei. Você é toda fitness hoje, né? Que a pessoa cozinha toda direitinho. Eu não sou fitness, tá? Ela tá falando, eu sou muito fitness. Não, mas eu sou tão fitness. Elas cozinha os trens direitinho, porque hoje em dia eu não tenho como ser fitness, porque quase tudo tem agrotóxicos, a terra já tá muito contaminada, então... Tipo, que tem como mais a gente correr, né? A gente espera que o organismo humano seja um tanto de menos. E alterar todos os homerinhos, né? Que condição. Aí essa é a grava. Teve uma hora que eu meio que chorei nesse livro. Então, por isso que ele serve. Tantos do Harry Potter como esse, né? Você me confunde bastante. Comparar curas naturais com o Harry Potter, isso é dificulta para a minha vida, mas... Uma indústria farmacêutica com o Harry Potter tem tudo. E por que você chorava de Harry Potter? Ah, ele era muito injustiçado pelos... né? Pelos padrões e tal. E também os coleguinhas, muito bullying, gente. Verdade, tem muito bullying, muito bullying. Eu não tinha pensado nisso, não, mas tá bom. Vou te colocar aqui, vamos para o próximo. Então, vamos lá. Continuando, um livro que você não gosta. Que eu não goste, gente. Não sei se tem livro que eu não goste. Porque, geralmente, quando eu vou comprar um livro, eu já meio que vou de caso pensado ou dou uma afiliada para ver se eu já não gostava do tema. Então, tem o que eu não goste. Mas tem alguns livros que eu já li na época da minha faculdade que é em questão de educação, como na minha pós-graduação também, que é do Paulo Freire, que eu sei que ele é um educador maravilhoso, mas eu meio que me frustrei muito na prática mesmo, quando eu fui fazer estágios em escolas públicas. É muito diferente da teoria, né? O Paulo Freire, ele coloca um embelezamento muito grande nessa questão de educar. E hoje em dia, as pessoas, o ser humano é totalmente diferente. Sério, na época dele, havia esperanças, né? Talvez na nossa... Porque a questão da educação sociocultural, a educação que se cria dentro da casa para poder ir para uma sala de aula. E essa educação, muitas vezes, dentro da casa já não é construída. Então, assim, é meio frustrante algumas leituras, porque você vê uma dicotomia muito grande, você fica lá, gente, não existe onde onde que você anda, acha que eu vou conseguir reproduzir. Mas, então, o que você não gosta seria livro técnico não aplicado? É, não aplicado. Livros não aplicados. Livros técnico que ela gosta, porque faz até lá sorrir, mas tem que ter utilidade, né? Tem que... É, tem que ter utilidade. Tem que ter utilidade, você tem que usar, porque senão não resolve. É muito fantasioso, né? Entendi. Tem umas coisas que são muito fantasiosas, não tem como mesmo. É, eu só conheci a teoria, então eu não posso falar nada de mim, não. Mas, então, vamos para a última pergunta, o livro que você recomenda. O livro que eu recomendo é o da Ana Paula. Eu adoro. Recomendo esse. Mas, como eu falo que ela é muito merchan, né? Como eu falo que ela é muito merchan, tem esse daqui que eu li recentemente, estou relendo ele de novo, que é o Propósito do Prem Baba. Eu vejo muito esse livro no Instagram. Ele também tem um canal no YouTube que é muito legal. É realmente você ver, meio que te ensina a te enxergar o seu propósito. E eu estou bem mais, assim, focada nas coisas que eu quero depois que eu li esse livro. É. É bem assim, às vezes as pessoas acham que até ele é muito autoajuda. Porque ele até fica na sessão autoajuda, mas ele não é tão autoajuda assim, gente. Ele é mais, é, para você te dar um install na sua cabeça. É, para você praticar as coisas que você quer. Porque a gente vai muito procrastinando as coisas. Eu, eu sou assim, ah, depois eu faço isso. Aí começa a fazer, começa a engrenar. Ah, não, depois eu vou fazer. Ele meio que te dá umas coisas práticas para você resolver essa preguicinha do ser humano. Nem me fala. Mas eu acho legal, assim, porque tem muita gente que passa uma vida inteira sem saber qual o sentido da vida dela, né? Aí a pessoa não sabe nem escolher, não sabe nem escolher prioridade, tempo, aí vive reclamando de cansaço e no fundo é saber direcionar a sua vida para aquilo que você quer. Colocar o foco. E falta muito disso ainda. A proposta é uma coisa que eu quero fazer. E a coragem para ter o foco. Porque às vezes a gente não tem essa coragem, né? É, porque você assumir quem você é não é fácil. Fica pensando muito a ver o que os outros vão pensar, essas coisas necessárias que a gente vem por aí, tá? Fica a dica. Então, gente, vamos lá tentar desvendar esse mistério. O vídeo acabou, tchau, até a próxima vez. Porque difícil isso aqui. Difícil. Gente, você misturou muita coisa. Muita coisa. Mas eu sou isso, mistureba. 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 Quem achava que mudei de ideia era de aleatório, gente, vai conhecer. Não, mas o seu não é tão aleatório. Você fala muito de beleza. Pois é, eu falo muito de beleza, mas a minha vida não é tão rodada só na beleza. É, e o pessoal acaba estereotipando um pouco. É, acho que gente que fala de maquiagem. Só fala de maquiagem. Boa quando eu falo de física química. Ah, você faz química. É, e você já fez outro posto também. Técnica e nutrição, sou formada especialista em gestão educacional. Pós-gradual em gestão educacional. Meu Deus, então. E a grande ideia é você ver por aqui. E a faculdade de gestão ambiental também. É, então tá tentando lembrar que eu lembro que você tinha um curso assim bem diferentão. E trabalha com beleza. É, fiz estética, maquiagem. É, essas coisas assim. Eu gosto de, amei de tudo. É, e ela gosta das pessoas ficarem bonitas também. Então, tipo assim, ó. Se inspire. Fica a dica. Aqui, eu particularmente achei que você ia trazer um monte de livros sobre alimentação. Fitness, né? Estereotipei, paguei língua. Ah, e assumo. A mão do que eu tenho é isso aqui. Mesmo assim, não é exatamente sobre alimentação. É de uma parte dramática da alimentação, né? É mais química também. É, mais química. É a alimentação, mas mais a ver com química. O seu livro da infância é um livro sensível. O seu livro que você indica é um livro sensível. Então, não tem o que dizer sobre você. É só uma pessoa sensível. Ela é uma pessoa sensível ou técnica que comemora as próprias vitórias. Então, assim, e que cuida de si, de tendo, do corpo e da alma. Ela cuida do corpo. Olha só. Olha, gente. Já me falaram que esse perfil aqui, meu filho, é um divã. Você senta aqui, você se descobre. Se a pessoa não está no propósito, ela vai se descobrir aqui nesse pequeno divã. Mas então, gente, o seu perfil literário é muito parecido com, apesar de que o meu perfil literário foi de alta ajuda, mas o seu perfil literário tem muito do que, da minha vida literária, tudo um pouco remisturado. Eu leio de tudo um pouco, porque eu acho que isso é legal, porque na verdade isso mostra que você se permite a ler aquilo. E experimentar novas coisas. Sim, e o que faz sentido na sua vida naquela época. Porque às vezes, igual, quando você precisou ler a geometria, foi isso que te trouxe alegria. Depois que você precisou ler outras coisas, você busca ver uma vida com propósito, você lê aquilo que faz sentido. Então, assim, o perfil teoricamente inconclusivo do ponto de vista técnicas literárias, mas a gente chegou na conclusão aqui. Essa é Nayara Christian. Para saber mais, você vai colocar na novela, você vai entender o porquê dessas escolhas, gente. Fiquei assim. Eu vou ficar aberto. Isso é bom, Gabel. Então, ó, parei língua. Pé, pé. Mas então está ótimo. Eu acho que sim. É só uma brincadeira mesmo, uma forma de a gente recomendar livro e contar livro. e falar de mais livros ao mesmo tempo para as pessoas, né? Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Vai ficar calmo. Obrigada pelo convite. A gente vai tentar gravar mais alguma coisa, lembrando aí. Vamos ver. Vai gastar. Então é isso, gente. Para quem não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita para se inscrever. Deixa um like, divulgue e compartilha com os amigos para ajudar a divulgar o vídeo, beleza? Então, eu vou encerrar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchauzinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.